Olá família querida, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje uma receitinha bem gostosa, fácil e que só leva dois ingredientes. Gente, super rápido preparo, ótimo para qualquer hora do dia, para um almocinho de domingo, você que tem pressa, que não quer perder muito tempo na cozinha e ficar horas preparando uma sobremesa. Hoje eu vou ensinar para vocês um sorvete de doce de leite bem cremoso, bem gostoso e, lógico, como todas as nossas receitas, super fácil. Então atenção ao vídeo, modo de preparo, qualquer um pode fazer, gente, sem erro nenhum, tá bom? Então, bora trabalhar! Então o primeiro que a gente vai fazer é bater o nosso chantilly, até ponto de chantilly um pouquinho mais firme, tá bom? Batido o nosso chantilly, agora a gente vai colocar o doce de leite, colheres de sopa assim, ó, cheias. Tá? Vamos colocar uma, duas, três, bem cheias, tá, gente? Quatro. Voltamos a bater agora, ó. Tá pronta a massa do nosso sorvete. Agora, numa vasilha de plástico, de alumínio, como vocês quiserem, com tampa, tá? A gente vai levar a nossa mistura para o freezer. Cerca de... Ah, vai depender do seu freezer, tá, gente? Cerca aí de três a quatro horas, se o freezer for bom. Se o freezer for um pouco mais devagar, um pouco mais de tempo, né? Eu vou deixar, gente, como eu agora vou fazer outras coisas, eu vou deixar de hoje para amanhã. Eu vou terminar esse vídeo amanhã. terminar e provar para vocês, tá bom? Olha aí, vai render bastante. Para vocês verem que 300 e 350 ml de chantilly, olha aí, me rendeu quase um litro, tá bom? Ficou pronto o nosso sorvete de doce de leite. Olha só, gente, que maravilha. Agora, a gente vai servir, né? Vamos ver? Olha. Olha, gente. Olha isso. Meus amores, agora para aguçar um pouco a vontade de vocês, olha aí, uma caldinha. Essa é de framboesa, porém, você pode usar caramelo, pode usar o que você quiser, né? Agora, a gente vai experimentar, né, gente? Olha aqui, que coisa maravilhosa. Olha isso, gente. Que maravilha. Vamos ver como ficou. Agora, é só partir para o abraço, né? E saborear a sua sobremesa. Gente, eu aconselho que, na hora de servir, tire aí uns 10 minutinhos antes, tá? Porque, a princípio, ele fica um pouco firminho. Mas, depois, fica ótimo de fazer as bolinhas assim, tá? Vamos ver como ficou. Muito bom, gente. Hum! Hum! Meus amores, isso fica muito gostoso. Vocês não têm noção. Fica excepcional. Eu não gosto muito de doce. Vocês todos me conhecem. Não sou muito chegado a doce. Porém, essa mistura, ela não fica aquele doce muito pesado, muito forte, tá? Fica mais leve, um adocicado. E, quando você coloca uma calda, ele vai ficar mais gostoso ainda, porque vai equilibrar esse açúcar. Gente, a receita me surpreendeu, tá? Eu fiz esse sorvete para vocês com base numa outra receita nossa. Dá super certo. Fica muito gostoso. Adorei a receita, para você que gosta. E é mais natural, né? Feito em casa. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês também no próximo vídeo. O que será que a gente vai fazer, hein? Vem novidades por aí, tá bom? Então, beijo e fiquem com Deus. Vou ficar aqui com o meu sorvete. Tchau!